MÚSICA Olá, muito boa tarde, uma ótima tarde para todo mundo com você ligado na Globo. Hoje sai o grito de É Campeão! Hoje tem festa da torcida do Náutico ou da torcida do Central. É o jogo da volta, o jogo que vai definir o campeão pernambucano de 2018. E mais uma super transmissão para você com todos os detalhes aqui direto da Arena de Pernambuco. A gente vai trazendo todos os detalhes, a movimentação da torcida, um estádio lotado com um grande público para o jogo esta tarde entre Náutico e Central. O Central chega pela primeira vez à decisão do título pernambucano. O Náutico quer interromper o jejum para não completar 14 anos sem uma grande festa de título. Hoje é o dia para o Náutico ou para o Central. As duas torcidas estão presentes aqui na Arena de Pernambuco. Tudo pronto? Vai começar lá! E começa a decisão! A bola está rolando na Arena de Pernambuco, Náutico e Central. Hoje sai o campeão pernambucano de 2018. O Náutico no campo de ataque, a tentativa de jogada do Robinho. Tirou dali o Eduardo Berê. Quatro minutos, o primeiro bom momento do jogo é para o time do Náutico nessa bola parada. E o detalhe dentro do gol do França. A 21 metros do gol do Central. Wallace Pernambucano e Camacho mais atrás estão preparados para a cobrança. Momento de concentração, respira fundo. O camisa 9 do Náutico, o torcedor está aí acompanhando, ligado. Está concentrado no mesmo nível de concentração do Wallace Pernambucano, que vai para a cobrança. Na trave! Na trave, passa por trás do goleiro do Central, que já vai pedir atendimento. Já pede para parar o jogo. Quase saiu o primeiro gol do Náutico no chute de Wallace Pernambucano. A cobrança que explodiu na trave. Reveja! Eduardo Berê. Júnior Lemos. No combate, na marcação forte, o Náutico consegue recuperar a posse da bola. O Wallace Pernambucano passou a bola, chegou para o Júnior Timbó. Tentou o chute! Travou com ele. Bloqueou a jogada ali o Fernando Pires. Na frente da marcação, ela escapa, sobra com o Rafael Assis. Do lado, o Kevin passou, pediu, recebeu, tentou o cruzamento. Dudu afasta o perigo. O rebote é do Náutico. Júnior Timbó, ajeitou o clope, bateu de pé direito, jogou por cima. Futebol na Globo, aqui é emoção. Pelo meio, outra vez, o Náutico. Ortigosa, na entrada da grande área, balãozinho na direção do Rua. Alpinho tenta chegar no lance. Danilo Kipapá pediu atendimento. Está pedindo atendimento ali, é escanteio, já apontou o Nelson Nogueira Dias. Charles, de pé esquerdo, bola alta. Bruno, passou por ela, tocou de leve, de raspão ali, tentou de soco. A bola saiu, é escanteio para o central. Ela tentou dar um soco, é o que ele está dizendo ali, que tentou dar um soco, mas não conseguiu. Levou de raspão ali, levou perigo. Tinha muita gente, né, para sair do jeito que ele saiu ali no lance. Thiago Enes, tomou um pouquinho mais de distância, força nos braços. Danilo Kipapá afasta parcialmente. Rafael Assis, tentou o espaço entre dois. E o tiro de meta acabou o campo para ele. Futebol na Globo, aqui é emoção. Douglas Carioca, aqui pelo lado esquerdo, de calcanhar para o Júnior Lemos, cruzamento. Gil do Ia chegando. Kevin foi quem tirou. Boa virada do jogo, dominou no peito, botou no chão o Júnior Lemos. Clareou, vai arriscar o chute, a bola passa à direita do gol do Bruno. Finalização de pé direito do camisa 10 do central. Bola longa para o Leandro Costa, pingou na frente do Camutanga. Leandro Costa, de pé esquerdo, jogou para fora. Começa a entrar no jogo o time do central, Grafite. É verdade, eu estava já vendo já que o central já equilibrou as ações já. O Náutico já não consegue exercer aquela pressão que exerceu nos primeiros minutos. Júnior Lemos, tocou de cabeça, jogou ali para o meio, ficou para o Júnior Timbó. O Alassi Pernambucano, protegeu bem. Tocou aqui na direita, boa passagem do Thiago Enes. A chance do cruzamento, rasteiro, a bola bateu no Charles e foi para fora. Charles, superou aqui a passagem do Júnior Lemos. Ele mesmo fez o cruzamento, tira de cabeça mais uma. Camacho, estava no lance. Leandro Costa, ficou com ela, levou vantagem ali na disputa de pé esquerdo. Outra vez pelo alto, Camacho para afastar. E agora o árbitro pegou ali, uma falta para o time do Náutico. Falta em cima do Rafael Assis. Júnior Lemos. Já passou o Douglas Carioca. Está sempre acompanhando o time aqui no ataque. Aí o camisa 5 do central, Douglas Carioca. Para cima do Negrete. Tentou o drible. Aí vem de trás o chute de pé esquerdo do Fernando Pires e a defesa do Bruno. Para mandar a escanteio. O chute de pé esquerdo do Fernando Pires. Veja como foi o lance. Júnior Timbó. Tiago Enes. Fez bem a finta do Fernando Pires. Tocou para o Robinho. Linda, linda jogada do Robinho. Meia lua. Entrou na área. Tocou para trás. A chance. Furou o Dudu. E o Rafael Assis não conseguiu chegar também. Hortigosa. Vitão na marcação. Hortigosa para o Rafael Assis. Dudu se posiciona ali na frente. Olha lá de novo. Fez o passe para o Júnior Lemos. Abriu aqui na esquerda. Charles Massagnol preparou o cruzamento. Douglas de cabeça nas mãos de Bruno. Defendeu o goleiro do Náutico. O Douglas apareceu sozinho atrás da defesa, Cabral. É, o Central tem feito o seguinte, Rebrando. Como o Náutico joga nesse 4-1, 4-1, né? O Negrete fica ali entre as linhas de marcação. É, o Central tem feito o seguinte. Ele libera o Douglas Carioca. E aí o Júnior Lemos e o Douglas Carioca tentam. Olha o Central. Bom passe para o Gildo. Cortou bonito o Gildo. Preparou. Tocou para o gol. Não está valendo. Não está valendo o gol. Está anulado o gol do Gildo. Faz sinal ali de impedimento o assistente. Cleberson, Nascimento, marcou impedimento. E aí está o lance. O lance é seu. Adriano Siebra. Já dá para tirar a conclusão nesse primeiro lance, nessa primeira imagem? Olha, Rebrando, o lance é muito difícil. Em princípio, na primeira olhada, a impressão é que dá que está na mesma linha. É preciso que a gente veja novamente para tirar as dúvidas. Mas foi um lance muito difícil. Leandro Costa. Sobrou para o Júnior Lemos. Aos 30 minutos, finalização errada do Júnior Lemos. E está aí de novo o lance. Com o recurso gráfico para indicar e para sinalizar. E você esclarecer e tirar a nossa dúvida, Siebra. Olha, Rebrando, pela linha de marcação, os pés estão realmente da condição. O jogador do Náutico da condição. Eu não sei se o corpo dele está um pouco mais inclinado. Mas, repito, é um lance muito difícil e não dá para crucificar o assistente. E o Embran? Foi na bola. O Eduardo Herê recuperou para o central. Vem para o contra-ataque. O time caro-barulense. Leandro Costa acompanha pelo lado direito. Douglas Carioca recebeu aqui no meio. Fez o passe para o Júnior Lemos. Na entrada da grande área. Jogou para lá e o Bruno pegou. Sem dificuldade. Olha o Douglas Carioca. De pé esquerdo. Passou perto. Balançou a rede pelo lado de fora. Apareceu livre de novo o Douglas Carioca. Olha só como ele se posiciona ali na entrada da área. Sem marcação, Cabral Leandro. É. O Náutico começou melhor a partida. Até os 15 minutos. E lenta e gradativamente o central foi crescendo até igualar o jogo. E agora já está mandando na partida. Pelo menos nos últimos 7, 8 minutos. Leandro Costa. Olha aí o Bruno. Deu rebote, mas depois ficou com ela. Vai avançando. O time do central vai chegando, se aproximando da área. Tentativa do chute. A bola vai para fora. Futebol na Globo. Aqui é a emoção. Vai movimentar o time do Náutico. Júnior Timbó. Dudu na marcação. Lindo drible do Júnior Timbó. Rolou para o Ortigosa. Gol do Náutico. Ortigosa. O Náutico sai na frente aos 43 minutos do primeiro tempo aqui na Arena de Pernambuco. A torcida abre a bandeira gigante do Náutico. Os jogadores comemoram. Titulares e reservas fazem a festa. Está aí a jogadaça do Júnior Timbó em cima do Dudu Gago. De pé esquerdo rolou para o Ortigosa. A bola desviou no Danilo Kipapá. E aí tirou a chance de defesa do França. Ortigosa. 1 para o Náutico. 0 para o Central. A reação do França. Que disse que a bola estava nas mãos. Mas foi fundamental o desvio. E o zagueiro Danilo Kipapá para a bola balançar a rede. O quarto gol do Ortigosa no Pernambucano. Sai na frente o Náutico Cabral Neto. Não dá para não destacar o desvio do Kipapá. Que acabou atrapalhando o França. Mas ao mesmo tempo a gente precisa ver. Que finalmente depois do Central estar dominando o jogo. Nos últimos 25 minutos pelo menos. O Náutico conseguiu passar 2, 3 minutos atacando o Central. E aí o Júnior Timbó numa bela jogada individual. Fez o que o Náutico estava deixando a desejar. Desde o começo. Conseguiu dar o drible. Conseguiu a linha de fundo. E aí o centroavante que tem a visão do jogo. Que sabe onde superar a bola. O cara que fez a diferença. Para mim o melhor jogador do campeonato. Se posicionou como tinha que se posicionar. O chute não saiu perfeito. Mas contou com o auxílio do zagueiro. O Náutico abre o placar do momento fundamental do jogo. Tirou de cabeça Dudu. Vai terminar o primeiro tempo. O árbitro já olha para o relógio. A Pitaniel Sonogueira. Termina o primeiro tempo aqui na Arena de Pernambuco. O Náutico está em vantagem. Ortigossa. 1 para o Náutico. 0 para o Central. Está tudo pronto para começar o segundo tempo. Já já a gente confere com o Franklin Portugal. Aqui está tudo pronto. O árbitro acerta o cronômetro. Apita o árbitro. A bola está rolando outra vez. 1 para o Náutico. Gol de Ortigossa. 0 para o Central de Caruaru. O Central que trouxe uma alteração para o segundo tempo. Confirme para a gente, Franklin. Pois é. Entrou o Lucas Silva. Camisa 17. Saiu o Gil do 4-9. Aí o chute de longe. Rembrandt. Arriscou no primeiro lance dele no jogo. O Náutico também veio com alteração. Pois não, Roger? Isso, Rembrandt. Primeiro lance do Jobson. Camisa 8. Entrou no lugar do Wallace Pernambucano. Saiu com a camisa 9. Aí o Jobson. Número 8. Vai tocando bola. Foi bloqueado ali. Travado. Perdeu a jogada para o Douglas Carioca. Tenta o cruzamento. Faz o passe. Lucas Silva. Na entrada da área. Pegou muito mal na bola. Só agora autorizou o Júnior Lemos. Leandro Costa tentou um desvio de letra. Vitão. Lucas Silva. Tocou para o Leandro Costa. Na área. Ele tentou o passe para o meio. Bruno saiu do gol para fazer a defesa. Robinho desgarrou. Fez o passe para o Mortigosa. Chegou junto com ele o Vitão. Negrete sinaliza para ele. A bola vai na direção do Robinho. Está lá posicionado na direita. Toca de cabeça. França. A bola escapa. Mortigosa. O árbitro vai mostrar cartão amarelo para o Paraguai. França saiu ali na disputa do lance. Amarelo para o Mortigosa. Que completou o lance para a rede. Amarelo para o autor do gol. Depois ele sorri ali. O árbitro também sorri. Vamos ver de novo. Ele usa a mão ali. Quando o França sobe para pegar a bola. O Mortigosa usa a mão esquerda. E por isso recebe o cartão amarelo. Muito bem o árbitro. Atitude antidesportiva do Mortigosa. Tentando enganar a arbitragem. O cartão foi muito bem aplicado. Camacho. Quase 12 minutos do segundo tempo. Mortigosa. Chegou bem ali nas costas do Danilo. Que papá ficou com ela. Rafael Assis. Mais atrás do Jobson. Se posiciona bem. Passa. Recebe. Tenta o drible. Ficou para ele. A chance. O chute para o gol. Gol. Do Náutico. Jobson. Explode em emoção. O torcedor ao virrubro aqui na arena de Pernambuco. Jobson. Foi para a jogada. Se posicionou. Aí o lance do Mortigosa para o Rafael Assis. Olha o deslocamento do Jobson. Ele passa e tira num drible sensacional. Danilo que papá tira dois de uma vez só. E bate de pé esquerdo. Bate cruzado sem chance para o França. É o segundo gol do Náutico. Aos 12 do segundo tempo. Jobson aumenta a vantagem do Náutico na decisão. A festa do Jobson. Primeiro dele no Pernambucano. Sai na frente. E aumenta a vantagem o time do Náutico para as lágrimas da torcedora. Grafite 2 a 0 no placar agora. Gol. Golaço, Rembrandt. É aquilo que falamos sempre. O jogador que quebra as linhas. O jogador que tem a qualidade do drible. Que faz a diferença. Ele tirou quatro jogadores do lance. Estavam quatro jogadores em cima dele. Ele finalizou bem. Golaço. A diferença técnica brutal. Rafael Assis também muito bem no jogo. Driblando, pedalando. O jogo Náutico com a mão no título. Aí o torcedor ao virrubro. Lotando a arena de Pernambuco. Neste dia especial. Neste dia de título pernambucano. Aí você viajando, passeando com a torcida ao virrubro aqui na arena de Pernambuco. 40 mil ao virrubros fazendo festa. Gritando, fazendo barulho. E comemorando até aqui essa vantagem. Essa boa vantagem construída pelo time. Tenta prender. Driblou o Eduardo Herê. Fez o passe para o Ortigosa. Deixou a bola passar um pouquinho na frente. Aí a marcação do Dudu. Tiro de meta. O chute em cima do Ortigosa. Olha o passe. Para o Dudu. Entrou na área. Bateu em cima da marcação. E o árbitro está marcando o pênalti para o central. Pênalti para o central. O árbitro já puxa o cartão amarelo. Vai punir o jogador do Náutico. O Kevin foi quem chegou no lance. Deu o carrinho para fazer o bloqueio. E o árbitro marcou o pênalti para o central. Aos 25 minutos está aí mais uma vez o lance. No chute do Dudu. É contigo, Sebra. Rebran, convenhamos. Essa não é a posição natural de um jogador do futebol. O Kevin deu um mergulho com os braços abertos. Ele assumiu o risco de a bola bater no braço dele. E bateu. Pênalti muito bem marcado. Muito bem assinalado pelo arco da partida. Aos 26 minutos de jogo. Momento de muita expectativa aqui na Arena de Pernambuco. A chance para o central diminuir. O Náutico vence por 2 a 0. Leandro Costa autorizado. Partiu para a cobrança. Leandro Costa. Gol. Gol do central. De pênalti, Leandro Costa. Faz a festa do torcedor alvinegro. A festa do torcedor do central. Está aí a batida. No meio do gol. Bruno escolheu o canto direito. Aí ele só deu um tapinha no meio do gol. Para diminuir a vantagem do Náutico. Para botar o central outra vez no jogo. O artilheiro Leandro Costa. De pênalti. 7 gols no campeonato. Leandro Costa. 2 a 1 agora no jogo. O que muda, Cabral, com esse gol do central? Primeiro que a batida dele foi perfeita, né, Rembrandt? Muita cautela. Muita atenção. Muita concentração. Muita experiência do Leandro Costa. Tirando o Bruno da jogada. Segundo que o Náutico estava controlando muito bem o jogo. O central estava imobilizado em campo. Não conseguia jogar. De repente, acha o gol. E aí o jogo, de fato, vira. Porque o central agora vai ganhar gás. E tem atacante suficiente para isso. Já que o Mauro fez essas alterações. Júnior Timbor riscou o chute. Escanteio já cobrado. Tiago Enes fez o cruzamento. De cabeça Danilo Kipapá. A bola vai saindo pela linha de lado. Kevin. Lateral cobrado para o Jobson. Vai fazer o cruzamento. Tentou caprichar. A bola vai nas mãos do França. Júnior Timbor mais uma chance para o chute. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Pode pintar no jogo já já o Clebinho. Aqui o Leandro Costa. Fez o cruzamento. A bola vem forte para a entrada da grande área. Charles pega de primeira e manda para longe. E daqui a pouco, depois do futebol, o elenco de outro lado do paraíso vai encarar os atores da novela Orgulho e Paixão no Ding Dong. E tem uma nova etapa do Show dos Famosos no Domingão do Faustão. Arriscou o Fernando Pires. A bola vai para fora. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Júnior flutua mais à frente. Itacaré do Bum. Prepara para fazer o cruzamento. São três jogadores do central na área. Itacaré tentou de cabeça. Ficou para o Lucas Silva. Botou no chão. Perdeu um pouquinho o tempo. Bateu. Rebateu o goleiro Bruno. Lucas Silva. Para o Charles Itacaré está na área. Também Leandro Costa. Lucas Silva chegou para o Leandro. Tocou o travado. Cabutanga. E o chute na trave. O chute do Júnior Lemos vai na trave e passa por trás do goleiro. Um lance muito parecido com o que tivemos no primeiro tempo. Só que numa cobrança de falta de Wallace. Que passou por trás do goleiro França. E agora nesse chute de fora da área do Júnior Lemos. A bola passeou na frente do gol. Estava lá na linha da pequena área. Só torceu. Bruno virou torcedor nesse chute do Júnior Lemos. Bola que foi na trave e foi para fora. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Aí o passe lateral. Chega para Rafael Assis. Vai passar em alta velocidade o Kevin. É para ele a bola. O cruzamento. O rasteiro. Dominou o Danilo. O Kipapá tentou afastar o lance e chegou nela. O França também abafou ali na frente do Hortigosa. Outra vez o lance. Jogadores desgastados em campo. Rembrandt. Dos dois lados. Dos dois lados. E as duas equipes de parabéns. Como o Cabral falou. Vem bola para a área do Náutico. Desvio do Negrete. Danilo. O Kipapá de cabeça mandou para fora. Ainda chegou no lance o Kipapá. Olha o toque do zagueiro do central. Vinha no cantinho. O Bruno estava no lance. A bola passou. E foi para fora. É tiro de meta. Tem gol. Mais uma rede balança. Mais uma torcida comemora. Bola para Leandro Costa. Ele domina na frente do Kevin. Dá um tapa. Tenta acelerar. Tenta chegar em velocidade. Vai para cima da marcação. Ainda Leandro Costa. Puxou. Tem dois passos. Lucas Silva bateu para fora. A direita do gol do Bruno. Na arrancada do Leandro Costa. A finalização errada do Lucas Silva. E tem mais um gol. Mais um gol em decisão. O Botafogo faz 1x0 em cima do Vasco. Aqui o torcedor do Náutico solta o grito. Já comemora o torcedor Alvirubro. Últimos momentos da partida. 49 e 40. Menos de 20 segundos para o fim do jogo. O Náutico vai conquistando o título pernambucano. O árbitro se posiciona no centro do campo para encerrar a partida. Já olhou para o cronômetro. Acabou o jogo. O Náutico é campeão pernambucano de 2018. O Náutico volta a comemorar o título estadual. Depois de 13 anos tem mais uma conquista o Náutico. 22 vezes campeão pernambucano. Abre os braços o técnico Roberto Fernandes. Os jogadores comemoram. O Náutico comemora o título. Ontem completou 117 anos de história. E hoje, para coroar o aniversário Tibu, tem o título pernambucano. E o abraço do Paraguai e Bortigosa. O Náutico comemora a torcida nas arquibancadas da Arena Pernambuco. Solta um grito. Ouça a torcida do Náutico. Festa em vermelho e branco na Arena de Pernambuco. Líder da fase de classificação. Passou por apogados nas quartas de final. Pelo Salgueiro na semifinal. E ganhou do central na decisão. 0x0. O resultado do primeiro jogo lá em Caluaru. E aqui na Arena. A vitória por 2x1. O Náutico de Bruno. Thiago Enes. Camufonga. Camasso. Kevin. Negrete. Júnior Timbal. Alas e Fernando Puno. Robinho. Bortigosa. Rafael Assis. E do técnico Roberto Fernandes. Quinto título estadual do Roberto Fernandes. O primeiro em Pernambuco. E esse com muito peso. Muito especial para o Roberto Fernandes. Pela identidade. Pela identificação que ele tem com o clube. É campeão pernambucano. O time do Náutico. Ainda entraram no jogo Wendell, Clevinho, Jobson. Os heróis de hoje. Olha aí. Os jogadores do Náutico já recebendo as medalhas. Já fazendo a festa. Esse é um momento único para o jogador de futebol. É o prêmio máximo o grafite. A festa dos jogadores ali no pódio. É o reconhecimento do esforço, do trabalho, do começo de temporada, da pré-temporada. O desgaste físico, emocional. Está aí recebendo essa medalha, vibrando junto com o torcedor. É uma sensação única que todos os jogadores merecem viver. Porque é fenomenal isso daí. E o Ortigosa lembrou uma coisa muito importante, Cabral. Neste campeonato, no campeonato pernambucano, o Náutico conseguiu rodar o grupo. O Roberto deve ter usado todos os jogadores do elenco no campeonato pernambucano. Olha, Rembrandt, aquela expressão, a falta do limão, a limonada, cabe perfeitamente no Náutico nessa temporada. Porque o que se via antes de começar o campeonato era um time que tinha caído para a Série C. Queria disputar logo de cara três competições, jogo em cima de jogo. Às vezes três, quatro partidas em uma semana só. E logo no início da temporada, o primeiro jogo do Náutico já foi disputando vaga na Copa do Nordeste. Já foi um jogo decisivo. E o Roberto Fernandes conseguiu fazer desse limão a limonada. Porque ele, em vários jogos, acabou colocando o time em reserva. Jogadores do Júnior, jogadores da divisão de base. E acabou achando jogadores talentosos. E foi armando o seu time com essa cara, com esse espírito. Foi encofando o seu banco de reserva. Jogadores como o William Gaúcho, como o Tassizo, como o Odilávio. Todos saíram da base e que apareceram nesse tipo de jogo. O Rafael Assis teve chance nesse tipo de jogo. O Júnior Timbolo teve chance nesse tipo de jogo. Jogadores teve chance nesse tipo de jogo. Então o Náutico acabou se criando, se formando diante dessa dificuldade, diante dessa adversidade. No momento em que o Negrete vai levantar a taça. Está aí o momento especial. O grande momento do Náutico. O campeão pernambucano de 2018. O capitão Negrete levantou a taça. E aí, vai juntinho da galera. Vai dar a volta olímpica. Pose para foto, fotos históricas. Foto para entrar para a história de cada jogador. E a grande festa do Náutico continua. Valeu Grafite, Cabral Neto, Adriano Sebre. E você que acompanhou e nos deu o carinho da sua audiência. Valeu demais. Parabéns ao Náutico. Parabéns ao Central. E ao Náutico pelo título de 2018. Um grande abraço a todos. Vem aí o Domingão do Faustão. Até a próxima. Futebol da Globo. Aqui é a emoção. E aí, vai juntinho. E aí, vai juntinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri